E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Seven Days. Tudo bem. Vamos fazer uma missão. É dia 3, 14 horas. O que a gente vai fazer? A gente vai sair, vai fazer uma missão. Nossa, peguei 300 metros a missão para cá. Nós vamos fazer essa missão e vamos voltar para casa. Vamos ver se a gente consegue fazer 14 horas. Vamos ver se a gente encerra antes das 10 horas, porque eu queria pegar bastante itens. Não, mas isso aí eu acho que é dentro da Terra Destruída que eu peguei essa missão. Eu ou não. A Terra Destruída aqui era relativa. É que eu não abri todo o mapa. Vamos ir olhando e vamos ver se a gente acha mais um bunker, né? Um quadrado com uma bolinha dentro, né? Não. Eu queria pegar recursos de dentro da casa, assim, ferro, metal, chumbo, mola, partes mecânicas, essas coisas que vão estartar as classes, a gente vai precisar, sabe? Estou com essa arma aqui na mão, mas eu não estou muito a fim de atirar nela. Eu já estou pensando em uma estratégia, gente, para a lua de sangue. O que eu estou pensando? Porque a gente sempre tenta fazer alguma coisa dentro das possibilidades, né? Que a pessoa tem dentro dessas possibilidades fazer alguma coisa, né? O que acontece? Vocês viram, né? Por exemplo, eu vou dar uma pancada nesse zumbi aqui, tá? Uma pancada simples. Vai ser esse zumbi que vai me vir na lua. Ó, eu bati na abelha, ó. Ela está com sangramento. Esses gripe aí de sangramento que ela está levando. E eu quero ver se aquele cara lá atrás vai morrer. Com esse sangramento, ele para. Ele para, mas... Ó, eu vou ter pouca estamina, mas eu vou poder bater nos bichos, entendeu? Ó lá, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o coquetel molotov, né? Uma já morreu em algum lugar, acredito. Ih, eu vou dando sangramento. Eles vêm e pulam. Ah, vai ficar baixinho aí. Vespão. Ai, 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 tia. Essa estamina está me matando. Ó, o cara também, ó. Toma mais um cortezinho aí, tia. Ah, ia para mim fazer o troço. Vai, Vespão. É difícil matar essas abelhas, mas olha ali, ó. Ó. Lira que as duas morreram, ó. O cara aqui, ó. Pegou na mão. Ó, morreu também, ó. Então, o que vocês acharam? A gente conseguiu uns 20 coquetel, né? A gente vai ter que fazer aquele negocinho do parkour em uma casa. Então, hoje eu já teria a intenção de ficar catando... Com o Blestone, né? Para tentar fazer uns bloquinhos, né? Fazer um lugarzinho numa casa. A gente dá o sangramento, joga o coquetel, dá sangramento, né? E eles... Porque eles vão cair, entendeu? Você dá o sangramento... Enquanto ele dá a volta e sobe, ele fica sangrando. Eu dou sangramento em outro. Eu dou sangramento em outro. Só que assim, eu não sei o que é preciso para reparar isso aqui. Eu vou ter que conseguir uns... Medikit... Medikit... Uns repara-kits daqueles vermelhos, sabe? Esse aqui já é de ferro? Não, por enquanto a gente só está pegando scrap, né? E aqui me parece um bom lugar para a gente pegar recursos também. Essa casa aqui... Ah, aqui que nós vamos pegar o Coblesson. Vamos ver como é que está a história do Coblesson, né? Nossa, você só tinha 57 de vida. Pensa num cara seco. Seco e sem vida, né? Isso aqui é tudo luteável, ó, cara. Eu vou ter que matar esse cara e fazer tudo duas vezes, já que eu quero o recurso, né? Deixa ele pegando sangramento aí. Não sei, parece que eu estou lento, meio atrasado, na vida. O cara tem muita vida para ele perder. É, mas olha, eu estou gostando mais da espada já do que o meu Poise, viu? O que vocês acharam da minha estratégia, gente? De fazer esse esquema, hein? Isso aqui que eu estou pegando... É, eu vim justamente para isso e nem sabia que era isso aqui. Isso aqui é pedra portuguesa. Olha a receita do bloco, né? Ah, mas precisa da mesa. Não dá para fazer na mão. Ok, então é bom saber, né? Isso aqui... Já bem, isso que eu estou pegando. E aqui sabe que tem madeira, não? Ah, esquecimento, pacotinho de cimento. Bom, nós vamos ter que dar um jeito, então. Olha que bom pegar isso aqui, cara. De não precisar nem cavar, sabe? Pedra, assim, eu não vou nem me preocupar. Isso aqui funciona nesse mod? Não, né? Tá, mas eu estou se lembrando das pedrinhas portuguesas. Vamos startar aqui. Ah, eu queria ter testado antes para ver se isso aqui... Se quebrando o bloco vem também, gente, tá? Vamos botar uma sapazica aqui na mão, né? É, esses aqui eu vou ter que levar. É, realmente eu devia ter quebrado os outros. Um pouquinho lento, mas nós precisamos levar esse material agora, hein? Já pensando na lua de sangue, né? Nossa recuperação de vida está lentíssima ainda, né? Apesar de a gente ter colocado o ponto. Mas está melhor que antes. Isso aqui eu não vou quebrar. Eu vou pegar cimento agora, né? Isso aqui eu abri antes. Abri antes, abri depois, né? Ok. Ah, isso aqui vocês sabem que... Pois é, gente. O problema é que essa espada não derruba, né? É, só encontra o suprimento, não vai mostrar o zumbi. É, eu acho que o marretão não vou aumentar bater na lua de sangue, sabe? Então eu tenho que ter uma arma que fosse mais rápida e me desse menos estamina. De repente isso aqui também, sabe? Vai ter que secar faca e com espadão, entendeu? Porque essa aqui que eu botei aqui dentro também, isso aqui tem um meio de assangramento, ó. Né? Vamos ver os custos de estamina, gente. A gente está se preparando para a lua de sangue, gente. A gente tem que observar essas coisas aqui. Parece que o cara está parado, fazendo alguma coisa, né? Repare, tá. A coisa... Quanto que ela gasta de... Custo de vigor 9.2. Essa aqui, custo de vigor 19. É, a faca vai estar... Olha, está dando essa garmanta, né? Isso, cara, lá embaixo. Eu até não quero levar tanto tanto essa mulher assim, não. Tinha uma escada aqui, como é que eu subia antes? Nossa, eu tenho que ter um trapo ali embaixo. Eu quebrei alguma coisa aqui para subir, gente. Ou eu consegui subir na pulga ali. Não estou acreditando que eu subia ali em cima antes. Tinha alguma coisa que eu quebrei aqui. Não é possível. Não dá para subir, sim, gente. Cara mais desqualificado. Tá. Esqueci, né? Hoje nós vamos fazer esse negócio o tempinho. Agora nós vamos para casa também, que essas coisas... Aqui não vai ter partes eletrônicas nem nada. Eu preciso ainda. Eu não tenho, gente. Desculpa pelo escuro aí, tá? Eu não tenho a luz do capacete, né? Assim fica um pouquinho melhor. Esse porreio está aqui? Não sei porque ele está na minha mão, né, Tchê? Eu devia já pegar... Nunca se faz isso aí que eu estou fazendo. Você pega logo o negócio, aquilo que é para levar embora, né? Na missão. E aí você suga depois. Você vê uma ordem. E aí você tiver que correr, você já está com o troço na mão, entendeu? Já está feita a missão. Não se fica assim. Se esmorrengando, que nem eu estou fazendo aqui, né? Sete aço, cara. Isso aí, ó. O que que deu? Só deu tábua? Isso aqui. Não sei porque eu estou levando tinta agora, mas tudo bem. Pois é, cara. E agora para fazer... A mesa de trabalho, cara. Nós vamos ter que olhar isso aí. Porque eu vou precisar disso aí. Mesa. Ah, não tem? Sério? Blancada de Orkbench. Ah, e tem a Tier 2 e a Tier 3, Orkbench. Qual é a vantagem? É a Engenharia Avançada, né? É. Vai ter que startar essa classe aqui. Que é do engenheiro. O que que precisa? Calma aí, gente. Eu tenho que olhar isso aqui agora, senão depois eu esqueço. Polímero. Coleta e fita adesiva. Coleta e... Até teste. Eu não peguei isso aí ainda, cara. Tá. Deixa eu botar de volta a outra missão aqui. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso aí agora. Vamos, tio. Sai daqui, hein. E... Aí. Pois é. O que que é isso aí que eu não estou pegando, cara? De repente, da... Eu tenho que pegar alguma coisa, gente. Algum lugar que eu não... Eu estou deixando de pegar. Eu não tenho nenhum desses caras ainda. Quando o pai é bom, é foda. Descobrimos na hora, né? Será que tem que olhar os troços se fuçando, né, cara? Então tá aí, né? Olha aqui. Até aqui vem, ó. Olha aí, ó. Hã? Então já vamos sair daqui com outro. Tudo que for meio eletrônicozinho, eu acho que dá, tá? Vamos sair daqui. Ó. Beleza. Já descobri. Descobri na hora. É bom ficar em estado fuçante, né, cara? Já temos nove. Já é alguma coisinha, né? Tá. Isso aqui é pedra. Eu acho que quero pedra. Eu não quero pedra. Bacana, bacana. Já descobri o troço. Já vamos pegar a bolsa. Que eu falei da bolsa. Vinha aqui sapatinha. Isso eu não peguei, né? Mas tudo bem. Então conseguimos duas coisas importantes. Que é o trash. Aquilo ali. Descobri o que é esse tech trash, né? Que eu não sabia o que era, né? Esse lixo eletrônico, né? Acho que é. É uma palavra. Que vai precisar pra classe ali. A única coisa que tava nos travando pra startar a classe do engineer. É uma coisa que provavelmente eu vou ir pra casa agora. Eu vou tentar fazer agora. Ou nós vamos fazer de noite. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui também pra nós fazer esse treco aqui, né? Já entrou um pouco de luz nesse ambiente. Tem uma escada bloqueada aqui, né, Tcham? Se o cara desce aqui nunca mais consegue subir, né? E fica apanhando de 10 zumbi lá embaixo. E não consegue mais subir. Só isso que acontece. Deve ter uma descida em algum lugar. Mas eu não vou arriscar, né? Vamos fazer um caminho aqui. Eu trouxe coisa pra comer, Tcham? Nossa, eu não trouxe porque a gente saiu. Eu tô sem pizza. Isso aqui dá dor de barriga, com certeza. Isso aqui? Nossa, dá 1% de comida só. É, ficamos sem comida. Cadê meus batatas, Tcham? Meus potatoes. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu comer. Deixa eu usar meus batatinhos. Vou tomar o meu último chazinho que eu tenho aqui, ó. Nós também temos um meio fraco de água, hein? Por causa que me falta a panela. Não adianta botar isso aqui, aqui. Não adianta botar isso aqui, ó. Eu acredito que eu... Ah, eu acredito que eu... E aí eu vou pegar. É sério que isso aqui tem mais um troço lá pra baixo, meu? Ô louco, pai Eu não sabia que na casa aqui tinha um tureco lá pra baixo Vocês já tinham visto essa casa aqui? Eu nunca vi aquela parte lá embaixo, hein? Pra mim isso aí é novidade Ah, e tem mesmo É lá embaixo que fica o loot bom É, coisas vêm, só tem que ter paciência de fazer o loot, né? É bom que assim a gente não precisa ficar minerando muito pra lá e pra cá, tá? Você vai ficar minerando muito, né? Isso, pega o de baixo primeiro, seu troço E eu não tô pegando os trastes, eu tô esquecendo, né, cara? Esse aqui vai dar essa ferro Mas eu tenho que testar, né, gente? No começo você tem que testar Eu tenho certeza que isso aqui vai me fazer falta Vamos ver se não veio ninguém aqui fora Pra incomodar Não Isso aqui também eu vou levar Eu já vou voltar lá dentro Vou descer lá embaixo, né? Um instante Vamos pegar coisinha, gente Aqui, olha E já deu uma rendida, né, Tia? Olha aí, ó 26 coisinhas, né? Deixa eu dar uma olhadinha quantos que precisa ali, gente Pra fazer aquela classe Ó, só você ter quatro fitas Pra dar o primeiro start nela, hein? Deu, hein? Deixa eu dar pano Já tenho duas aqui Quase que dá pra fazer agora, já na mão Né? Cadê o pano? Cadê o pano? Cadê o pano? Dá pano aí, senhor Ai, ai, ai Deu Pedir as coisas e ganhar, gente Vamos tirar essa tinta aqui de dentro Que eu não sei quanta tinta a gente vai precisar, né? Vamos dar pra fazer fita É É É É É É É É É E aí 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 Que ninja cara E aí E aí E aí Ai tia Tem estamina é fogo Morreu tio Caramba Tem a impressão que vem mais bicho lá Fora calma aí Deixa eu ver o que que é isso que eu peguei é do Eu acho que isso aqui é para pegar fibra gente Deixa eu ver E aí E aí E aí Olha eu na lua de sangue Hahahaha Vamos lá gente Dando de apoteca Dando corpo 2 só Cara Pois é Que horas são? Vinte horas Caboclo Vinte horas Caboclo Eu vi um negócio subindo Tá vendo aquela sombra em cima da minha cabeça Achei que era o zumbi a mão do zumbi Agora eu peguei pressa gente Tem que chegar em casa a 300 metros E pesado né E pesado né Vambora E pesado né Vambora E aí E aí Nossa Me lavei nos machado Como que vai ficar a noite Não vou nem pegar esse troço aí Que já é Tem coisa e coisa né Depois o cara pega um cachorro no caminho aqui Morre né Fabrica Fabrica A musicação de machado pra bombeiro Ok Olha aqui Ah Vai tomar meus olhos Caramba tio Tapão nas costas Vamos respeitar né Meu cara tá parado ali caramem Não bato nesse porco Tive uma experiência negativa com esse porco aí Tomei um negocinho aqui senão vai dar ruim gente Eu queria testar isso aqui depois a gente vem em casa Vamos lá Vamos até em casa Vamos começar essa classe aí Eu ia deixar fazer as classes de noite com vocês né O que vocês acham Eu quero fazer a do Scarvention gente Pra gente poder botar ponto pra começar a pegar dois prêmios sabe É só fazer um teste aqui também Vem tio Vem 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 É que não deu certo foi sim Corre que deu ruim Bino Corre que cilada Desculpa É o coelho Queremos bailar Mata coelhinho, velho. Ai, o diagrama do Cadinho, sou obrigado a pegar, né? O meu duque, gente. Ai, ai, ai. Não. Vamos pegar, não. O meu duque, não. O meu duque, não. Eu tenho que aprender o Cadinho, louco. Peguei o diagrama do Cadinho? O que eu fiz, gente? Até aqui, ó. Vamos pegar uma missão qualquer aqui, né? Vamos fazer um pacto. 21 e 27. Vamos logo, tio. Farmer, não queria. Só tem Farmer nessa boqueira? Store Eletronics. Esse aqui vai ser boa. Vai ter muito lootzinho lá dentro, sabe? Pra gente pegar, tá? Vocês querem deixar pra descarregar comigo tudo junto de noite e depois descarregar a mercadoria e tentar fazer os... A classe é aquela ali, gente? Mais uma pra nós estartar? Ou eu podia cavar, fazer alguma coisa de noite e amanhã sair pra missão. O que vocês acham? Fico na dúvida, cara. Né? Essa porta aqui dá pra trancar? Eu esqueci, tia. Ai, eu vou ter que fazer osso de novo. Não acredito, tia. Precisa de cola. Cadê meus osso? Vamos fazer rapidão aqui, assar junto, né, gente? Ou vai faltar... Ah, não. A panela já fez. Onde é que eu consegui? Ah, eu fiz na fora, seu burro. Tinha esquecido que tinha feito a panela. Ô, louco mesmo. É bom aquele mod que desliga as fogueiras, né? Eu gosto, tranquilo, muito, sabe? Tá. Vamos descarregar um pouquinho esse aqui. Tá, vamos ver o que que falta pra nós fazer aquela ali. Eu quero fazer pelo menos uma junto com vocês agora que a gente viu que é a do... A do Enginer, né, essa aqui. Opa. Aí. Coleta e fita adesiva. Só precisa de uma, né? Pra ver o que que vem na próxima pegada, né? Coleta e junk battle. Ah, eu botei tudo fora nos junk battle. Ou eu deixei... Não, eu deixei um aqui. Ali aqui, ó. Sorte. Ah, eu vou ter que matar 10 jumbis com ele, né? Pra nós liberar. Então, pra fazer a mesa, né, cara? Vou ter que matar com o junk battle, com certeza, né? Porque nós vamos ter que fazer isso aí na manhã... Na missão, na manhã de manhã. Eu não vou conseguir fazer agora, né? É. Ainda bem que eu guardei, viu? Então, guardem todos. Alguns eu vendi, mas é bom guardar um, tá? Pra fazer essa maracutaia aí de manhã. Senão vai dar errado, ó. Deixa eu tirar essa coisa. Bom, eu vou guardar minhas coisinhas. Vou me organizar. Vou comer essa tuna aqui, gente. Só de comer, né? 47, minha fome já, cara. O louco, meu! Olha aqui pra descarregar mais rápido. Negocinho pra botar dentro da picareta, ó. O machado. Beleza, né? Vou guardar todas essas coisinhas. E a gente vai startando uma missão cada dia. Amanhã de manhã a gente faz essa missão e mata esses zumbis. E pega mais uma bolada de recursos, né? Eu vou me organizar aqui e guardar os itens. E dar uma arrumadinha nas coisinhas aqui embaixo. Gostaram? Foi bacana, né, gente? Cada dia a gente vai aprendendo uma coisinha nova. E avançando um pouquinho mais. Não esqueçam de deixar o seu gostei, o seu joinha, gente. É importante ter um 30% dos que assistem deixar. Pro YouTube poder recomendar o vídeo. Eu vejo que tem muita gente que assiste aí, né? Às vezes tem lá 400 que assistiram. Tem 30 likes, né? Nem 10% das pessoas que assistem deixam o like. Eu sei que vocês gostam do vídeo. Então, faz favor, deixa ali pro YouTube poder recomendar o vídeo e o canal poder crescer. Fiquem bem, gente. Abraços. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.